Então, relembrando o diagrama de blocos de um sistema de comunicação digital nós estamos falando então de o codificador de canal faz o seu trabalho a informação depois de modulada passando pelo canal e demodulada ela pode ser entregue aqui nesse ponto para o decodificador de canal na forma de bit ou na forma de números reais e essas duas são tipicamente chamadas de hard e soft como a gente vai estar elaborando mais adiante